Neste sábado dia, 21 de setembro, às 17 horas, o Flamengo inicia o retorno do Brasileirão visitando o Cruzeiro, no Mineirão. Para a partida, o técnico Jorge Jesus pode perder Everton Ribeiro, que voltou a sentir dores no pé esquerdo, onde teve uma lesão óssea em julho. A informação é do Fox Sports Brasil. O meio atacante não vem treinando no seteninho do Jubiu, mas faz tratamento intensivo para retornar ao rubro negro a tempo de encarar a maratona de jogos que se aproxima. Se realmente não tiver condições de jogo no fim de semana, Everton Ribeiro pode ser substituído por Pires da Mota, com Gerson sendo colocado mais à frente no meio de campo, ou por Berrio, que atuária na ponta direita. Atento ao mercado atrás de promessas, o Flamengo buscou mais um jovem reforço, que já estava no profissional do americano, para o seu time sub-20. Depois do zagueiro Chico, de 18 anos, o clube também assinou o contrato com o volante Diogo, da mesma idade. Ambos já vinham treinando no Ninho do Jubiu há algumas semanas e firmaram vínculo de empréstimo até o fim de janeiro de 2020. Diogo é natural de Bom Jardim, no interior do estado do Rio de Janeiro, e foi descoberto só em março desse ano durante uma peneira no Macaé. Ele chamou a atenção de Ailson e Carlos Henrique Brasil, sócios da empresa Chad Marketing Esportivo. Eles o levaram para o americano, clube que lhe ofereceu alojamento devido à distância de sua cidade. Dali em diante, tudo foi muito rápido na vida do garoto, que nunca havia passado por um clube. Já com 18 anos, o volante iniciou sua carreira ainda no sub-20 do time de campos dos Goitacazes, mas logo começou a revezar na equipe profissional, onde jogou como titular pela Copa Rio. No entanto, foi pela OPG que ele despertou a atenção do Flamengo. Com 1,83m de altura, Diogo é considerado um jogador de força e com bom poder de marcação, mas também com técnica e velocidade para sair jogando. Regularizado ainda dentro do prazo de inscrição do brasileiro Sub-20, ele deve ser aproveitado tanto no campeonato quanto na próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro. O time Sub-20 Rubro Negro inicia na próxima quarta-feira a final da Taça Rio contra o Vasco, com o primeiro jogo na Gávea, mas o prazo de inscrição no Carioca já terminou. Pelo brasileiro, a equipe joga domingo contra o Palmeiras em Diadema, São Paulo. Com uma partida a menos, o Flamengo é o segundo colocado com 33 pontos, 2 atrás do Vasco. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciou a alteração do horário da partida entre Chapecoense e Flamengo, pela rodada 23 do Campeonato Brasileiro. Chapecoense e Flamengo inicialmente estava marcado para o dia 6 de outubro, domingo, às 19h, na Arena Condá. Com a mudança, as equipes irão se enfrentar às 11h, no mesmo dia e local.